E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, a gente tá fazendo a gameplay completa dele. O Red One é sensacional pra PC e multi-plataformas. Hoje a gente pretende enfrentar o chefe Lesmes e obter uma arma nova. Vamos lá? Bem, a gente tá no Coral dos Espinhos... ué. Cadê o mapa? O mapa tá meio picado. A gente tá no Coral dos Espinhos. Nosso objetivo é tentar chegar no Lesmes, isso que fica lá em cima. Então já sabe, né? O vídeo é uma longa-metragem, né? Pra variar. Não tem jeito. Pode tentar até dar uma... Cortadinha, hein? Pra não repetir alguns trechos, mas... Tá. Aqui vemos mais uma marca do Martírio. Bem horrível essa área. Turbúzons. Caras presas. Cavalaria? Carroça? Viajante, você se desviou do seu caminho, e seus passos se tornaram meros arremedos empodecidos de si próprio. Não permita que a bruxa escura engane seus olhos, pois diante de você está a procissão da sua procissão. Segura das névoas sinuosas, pague com a moeda falsa e de bordas carcomidas, faças desgastadas que nada vale por ninguém acopiçada. A gente não tem a moeda, porque senão já apareceria a caixinha, tipo, dar a moeda. Murubu. Cara dentro de uma bola de... Coisa horrorosa. Uma veia com... Aves e espíritos de aves. Nossa. Cara da veia. Tá cuidando dos passarinhos, ela mal... Pra mal derrotar, os passarinhos já jantam ela. Ó. Gross. Ó. Aqui a gente tem um interruptor né. A gente tem um interruptor né. Tem uma porta. E aqui. Aqui não. A gente aciona e tem que se... E correndo. Uma vez que passa a dificuldade de... Alcançar uma porta dessas, não precisa mais sofrer. Você só sofre uma vez. Aqui tem um quilombinho. Aqui tem um quilombinho. 4 de 33. Isso aqui beleza. Ó. Homem com a cara presa na porta. Espindo fogo. Tem uma animação. Quase não deu pra ver né. Uma sala... Transição. Tem nada. Coroa das Torres. A gente tá indo pro lugar certo. Pode ser que a gente vai querer fazer um cheque e acaba fazendo outro acidentalmente. É comum. Nossa. Agora... Agora... Os inimigos estão cada vez mais pesados. Não. Mas... Não são páreo. Pra nossa... Arma de incenso. Vai taporrit. Gente, olha isso. Tem um fantasma. Sem vínculos com ninguém amarrado. Árvores. Tem ninguém preso. Eu não tô. Uh. Maravilha. Não corta caminho, mas a gente não sabe por lá. Será que tem algum save aqui embaixo? Nada. A parte de baixo daquela floresta que nós estávamos atravessando. Teleport. Teleport nunca é demais. É a localização. Enquanto a gente não consegue fazer o teleporte pelos altares, mas é bem servido de teleporte esse jogo. Pronto. Como a gente não salvou os inimigos, não voltam. Ainda bem. Apenas sorteio. Tem pergaminho do ancião. Eu não lembro de ter falado com o nem o ancião. Nossa. Jogou a gente pra fora da tela. Da hora. E a gente usar aqui. Pra tacar fogo na licença. Caralho. Tomamos um dano cabuloso. Isso. O cara... É um negócio de eletricidade. Da hora. Ah. Com certeza esse jogo tem pulo duplo. Porque aqui não tem nada pra gente... Daquela... Qual no Blasfenos, né? O primeiro. Tinha aquele recurso dos candelabros, né? Você dá o pulo do candelabro. Que era um pesadelo, né? Pesadelo. Pelo que eu vejo aí nos comentários dos amigos. Baita pesadelo. Foto de... Tá bem que esse bicho... Não dá um dano tão terrível quanto ele aparenta. Com esse cara. Maravilha. O mapa vai se desenhando. Tchau. Oh, não. Pra derrotar tudo... Vale muito a pena derrotar tudo... Neste jogo. Bom, a gente não tem o necessário pra abrir isso aí, viu? O que que é? Aparentemente é a arma que a gente recusou lá no começo. Eu disse... Impossível. Seria impossível aquelas armas não reaparecerem. Juego... Alba. O item. É o especial dela. Vai ir pra trocar as armas, ó. Isso aqui deve ser explorado de forma medonha mais pra frente. O peso do não sei o que. Agora a gente já consegue atravessar aí. Aqui. Por cima, ó. Atravessar as áreas que tem essas árvores. Pessoas enroscadas. Vamos executar esse cara aqui, ó. A execução é um pouquinho mais violenta. Tô seguro aqui. Se eles não pularem, tá bom. Esse inimigo do tridente... Com velas? Aqui a gente não tem condição. Mais tarde, né? Mais tarde. Isso de outra arma. Deve ser a espadinha, né? O florete. Duplo florete. A hora. É lâmpago vitrificado. As estátuas, elas... Não são um negócio permanente. Às vezes, né? Às vezes. Já vi umas que são sim. Olha, acabei de falar que não é, mas... Olha, mostrar isso aqui, ó. Igualzinho antigamente. Vamos ver se a gente tem que controlar. Vamos ver se a gente tem que controlar. Talvez seja, tipo, um porta-caminha, né? Não tá com muita cara de... Como a gente tá voltando, né? Exatamente isso. O vendedor. O que é que ele tem aqui pra gente? Cria um rai que causa dano elétrico. Aumenta a resistência a fogo. Aumenta a resistência a fogo. O que é que ele tem aqui? Ele aparece em mais de um lugar. O que é que ele tem aqui? Só para bater nesse inimigo, eu acho que o hit é mais aconsertado. Tomamos? Tomamos! Vai dar ruim, só bem que a gente abriu o caminho ali né, senão ia ser triste. As portas elas não se seguram no tempo. A gente tem nada de HP. Vai dar ruim. Por favor um save. É, não é bem um save, mas tá bom. Pode fazer uma tramói lá na cidade, salvar e depois voltar. Cidade do Santo Homem. Tem cidade para o lado esquerdo e cidade para o lado direito. Se eu não me engano no último vídeo a gente pegou uma ferramenta. Esse menino. Não, já a gente entregou. Todas as ferramentas que for obtendo, volta para a cidade e entrega para o menino. Eu não sei o que acontece. A última ferramenta que a gente entregou não teve nenhum impacto. Não ganhamos nada com isso. Por favor. Será que falta muito? Não, não falta muito não. Tenho medo que o vídeo fique muito longo. Os amigos que acompanharam aí primeiro foram longe. Tá bem que o fogo não te arremessa para o lado, né? O que você pode encostar. Ele só come um pouquinho do HP. Não muito. Vale a pena nem desviar. Eu estava achando que tinha alguma coisa. Marca do martírio. O que você obtém matando o inimigo? Como a gente conseguiu chegar na porta, a estátua quebra. Mas a mesma dinâmica não funciona para as plataformas. Apertar o botão errado fica mais difícil de atacar, né? Beleza. Um puzzlezinho, né? Bem de leve. Bem de leve. Tomar um elevador. Corta caminho, né? Todo corta caminho é precioso. Se estiver fácil de fazer. Se estiver meio esquisito. Porque deve estar faltando alguma coisa. Então é melhor nem tentar. Porque é uma perda de tempo. Olha só. Quase na entrada, não é? Quase na entrada. Da hora. Vamos subindo esta área. Uma arma nova. Só falta o chefe para cumprir a promessa do vídeo. Da hora, hein? Ah, tá. Se ficar muito próximo. Ele não desvia bem. Vamos dar uma olhada nas armas. Tem upgrades. Aqui, ó. Golpo devastador. É isso que eu fiz. Aplicar para... Executar uma ascensão carmite. Pronto. Isso deve melhorar a mobilidade do personagem e a sobrevivência também. Tem. Eu vou colocar nas tags. Como fazer upgrade das armas do blasfêmico? Vocês acham que é uma boa tag? Deixa um comentário aí para a gente. Vamos abrindo aí a... a... coroa das torres inteiras. Vamos descer. Vamos descer? Baita queda. Não tem o necessário por ali. Infelizmente. Bem próximo do outro. Vai dar muito dano quando taca fogo na... Mais um elevador. Elevador para dedéu. Vê se você controla a altura. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que a gente tem que subir eles de volta, não é mesmo? Isso aí. Já tem outro elevador. Mas... Por enquanto... Este jogo está bem mais tranquilo que o primeiro. Primeiro, às vezes, para passar de uma parte... Nossa! Era de chorar. Os inimigos estão mais tranquilos. Ele tem mais recurso. A gente está usando... golpe pesado, né? Talvez se a gente tivesse pego o Fluoride... a gente está... em uma situação muito mais delicada, vamos dizer assim. Beleza. A gente não tem esse trem dourado. Beleza. É. Não tem trem dourado, mas dá para pegar pelo menos isso. Você obteve... Você obteve... uma cantiga antiga. Uma cantiga antiga. Aqui é já do lado do... do safe, então... Se a gente tomar... tudo tranquilo agora. Isto é tão importante explorar. Só um pouquinho, não muito. Sem sofrimento. Explorar sem sofrimento. O viola está comendo. Está com cara... Está com cara de chefe, né? É o chefe. Vamos de porride nele. Agora que vem o corte legal. Vamos lá. Olha aí. O cara da... Eu vivo. Vivo uma nova vida dentro deste invólucro de metal frio e inclemente. Vivo nesse cárcere em forma do que há muito foi meu corpo. Vivo e sinto que me controlam forças que sobrepõem minha própria vontade. Vivo embora minha vida não mais exista quando fecho os olhos, adentrando a escuridão familiar que reside atrás das minhas pálpebras. Vivo um pouco... Vivo para a aba, hein? Até agora, ele não vai viver mais. Lésbio sacristão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que eu falei cedo demais? Pouca variedade de ataque. Quase no fim? Eu vi que ele estava fazendo um negócio diferente, eu notei, pera, pera um pouquinho, tem mais um, dá para defender. Mais ou menos, o negócio saiu do céu cara, que sacanagem. O melhor momento mesmo é quando ele está carregando os espetos de volta. Não estou mesmo. Aí, acabou. Ah não, velho. Terceira fase? Que brincadeira. Dois ao mesmo tempo, que beleza. Ai, caramba. Vai ser difícil. Nossa, vai ser impossível. Vamos tomar um suquinho. Vamos evitar ficar de olho nele. O que estamos fazendo? E a gente defendeu boa parte, né? Ó o suco Um bom momento Não consegui nos defender a tempo Tá muito bem, tá muito bem Vamos acabar com ele Ah não, não dá não Um a menos Agora é só alternar pra arma Nossa arma favorita Por ser pra ele parar de fazer esse treino Nossa Vamos sair de perto Agora, hein? Aê! Rapaz Enjoado, hein? Eles sozinhos não são muito difíceis, mas juntos Temos uma marca do martírio, o que mais? Sonhos do incenso Sonhos do incenso É o extremor desta agonia Como é doce a dor quando é mesmo nossa Penitente Você que vem testemunhar o milagre, contemple Acontece que o humilde casal, no desespero de não conseguir engendrar descendência, entregou-se ao milagre Um milagre cuja luz parecia ter se apagado no nosso coração Pois, como há muito não nos banhava na luz do seu esplendor benevolente, acreditávamos que tivesse se extinguido O dia da morte já mingua a luz celeste, fazendo serrar meus olhos Que o milagre escancares seus olhos, seus escuros portões, para que eu possa desbravar onde jaz o sonho terrível do qual jamais se desperta É mais difícil ler com óculos errado, né? A hora O templo desceu um pouco, hein? Esse cara aqui da frente lembra O pai da história que eles estavam falando Vou falar com a moça Penitente, você encontrou um dos nossos três pesares A primeira parte do testemunho do nascimento foi revelada a você E a imagem iminente do pai veio abaixo Encontre os outros dois guardiões Da hora, hein? Não tô curtindo isso aqui não, viu? Tá, velho É, os comungados exemplarmente Ainda bem que a gente não tem que enfrentar o chefe de novo Já penso Nossa Ainda bem que também não tem dano de queda, não é? Ainda bem que também não tem dano de queda, não é? Esse inimigo aqui, ele... Perto do que era no Blasphemus 1, tá... Cara Dá um jeito nele, ó A animação tá muito mais bruta Vou fazer essa estupidez Que bom que ele não morre instantaneamente Tô bem chateado por isso Outra coisa que... Ajuda a popularizar o jogo, né? Evita a frustração Errar um pulo e... Apagar... Nesta sua vida Bom O que eu vou fazer? Eu vou lá pro teleporte Lá pra cidade Já dá pra considerar como encerrado o vídeo Agora é o bônus, né? O chorinho Antes de acabar Vamos ver se a gente descobre algo Eu acho que sim Vamos dar uma valiosa informação Aqui também não dá O que a gente desceu pra capacidade? Ó Nossa Nossa Criatura horrível Bom Essa dona aqui a gente resgatou Ela vem pra essa sala Encontre irmãs Tá É isso Elas desbloqueiam coisas Conforme você vai Encontrando as irmãs Escondidas na parede Tá se revelando mais e mais coisas Bom É isso aí A gente termina aqui na cidade A gente Perrotou um chefe, né? Obtivemos uma arma nova Fizemos até upgrade dessa arma aqui Cadê? Essa Ó Legal que tem um videozinho do lado Deixou ela brava Brabíssima Deixamos uns itens aqui que provavelmente Deve servir pra quest Não encontramos nenhum Nenhum Nenhuma conta de rosário Ah não, encontramos sim Aumente um pouco a resistência A dano elétrico Ó Não encontramos nenhum verso Triste Estátua A gente até encontrou Mas as estátuas só podem ser equipadas Direto no For For Flare Vem aqui de estátua Até umas duas Vamos Aumenta a chance de acerto críticos Ao usar orações Elas Uma coisa que eu aprendi É que elas tem tipo Se você conseguir casar Num só Slot Composto de duas estátuas Do mesmo tipo Elas ganham um bônus Mas a gente vai usar isso só mais pra frente Vamos encerrar o video por aqui Se vocês gostaram de mais um video de Blastfemos 2 Deixe seu like Se inscreva no canal Da onde nossos videos A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações Esse é um jogo indie E Metroidvania Muito esperado Mas entregue na data Conforme prometido Deixe um comentário aí Pra gente Se você gostar Lendo e respondendo Se possível Para mais dúvidas Se quiser discutir um pouco A respeito de jogos indie Tem o nosso servidor discord Também Na descrição do video E fica assim Até o próximo video Viva a amizade Viva a amizade